E aí, pokémas analisados, tudo bem? Ryolo, esse galera está aqui E hoje eu vim falar aqui pra vocês Que eu na sério Eu não acreditei nisso Sério gente, eu acho que eu já estou começando a ficar famoso Porque eu estou aqui no site do Game Banana, né, pra vocês verem Eu vou pesquisar aqui, ó, Ryolo Gente, olha isso aqui Ryolo Suco de laranja, gente Eu já estou começando a ficar famoso Olha eu aqui Eu não acredito, mano E tipo, quando eu aperto aqui, aparece esse negócio aqui Tipo, coisa que não é do meu canal Mas enfim, gente Só pra falar que sim Eu já estou Nas pesquisas Enfim, gente, é sério Eu já estou nas pesquisas, gente Eu já estou nas pesquisas Olha isso, gente Enfim, era só isso que eu queria falar mesmo Caso você Seja um programador de mod Que sabe fazer muito mod Cara Faz um mod meu Pelo amor de Deus Porque eu estou precisando de um mod O meu amigo me disse uma vez Que teve um mod meu Que na verdade Era só um PNG meu Enfim Eu estou muito feliz Porque, mano Eu já estou aparecendo aqui Gente Vocês tem noção que o O game banana não salva Tipo, o seu negócio Gente Não é montagem Não é nada Olha eu aqui Olha eu aqui, mano Eu já estou aparecendo, mano Caraca, mano Já estou até vendo que Alguém já vai fazer um mod meu Hum Sei Vai fazer um mod meu Estou sabendo Então, gente Se vocês sabem fazer mod Pelo amor de Deus, gente Faz um mod E cria Cria um mod para mim E depois me manda aí No link É No link aí Você me manda o link aí nos comentários Que aí eu vou gravar o mod Vou baixar o mod Vou gravar o mod E vou postar para o meu canal Com certeza Enfim, gente Eu apareci aqui Olha isso, gente Olo suco de laranja Não Pior que é sério Eu quase tive um ataque cardíaco Quando eu vi isso Mas enfim, gente É isso Obrigado por todos Esquece de assistir esse vídeo Tchau